Música Oi, nós hoje vamos fazer um convite virtual para a festa do Mickey Eu uso o aplicativo Canva, mas esse aplicativo não tem já um layout pronto para a festa do Mickey Então nós vamos preparar esse convite do zero Mas eu vou disponibilizar lá no blog o layout desse convite Para vocês poderem montar no aplicativo Então é só vocês baixarem e colocar no aplicativo e só colocar as letras, tá bom? Então eu vou colocar uma forma preta aqui Assim Ok Opa Por que eu não estou fazendo para dar o Mickey? Opa 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 Aí eu vou aumentar um pouquinho o Mickey Aumentar um pouquinho o Mickey E eu vou jogar ele para trás Aí eu vou jogar Este Pronto Ó Tá vendo que eu joguei o Mickey para trás E coloquei a moldura para frente Vou só aumentar um pouquinho a moldura Pronto Aí agora eu vou colocar Uma forma Em amarelo Aqui em cima Vou usar Vou usar Vou usar essa aqui Mas eu vou mudar a cor desse amarelo Porque eu vou botar este amarelo na cor do sapato Pronto Pronto Aqui Eu vou escrever Vou escolher uma escrita Vou colocar número 2 Hoje vai ser o número 2 Porque vai ser a idade do aniversariante Eu vou colocar Número 2 Tá E aí eu vou pegar aqui um texto Já pronto Vou pegar este E eu já vou colocar no lugar Que vai ficar antes de escrever Ele vai ficar aqui mesmo Então eu vou botar assim Papai E mamãe Convidam Para o segundo O aniversário O aniversário De Dois Anos Para o aniversário Do Arthur Arthur Eu vou colocar O espaçamento Para o meio Tanto do papai e mamãe Como para o aniversário do Arthur E este aqui Eu vou colocar para o canto Aí vai ser na data De 14 Do 03 Às 20 horas Vou botar 14 horas Não 16 horas Aniversário de 2 anos De criança Vamos botar mais cedo Vamos botar mais cedo Horas Na rua Algos 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 Top Pinote 124 E aí Vou só chegar um pouquinho Para o lado Para centralizar um pouquinho mais Aumentar um pouquinho a letra Para ficar bem visível E aí ficou pronto O nosso convite Para o aniversário do Mickey Isso vocês podem adaptar Para qualquer aniversário Se vocês não gostarem desse layout Vocês podem fazer outro tipo de layout Eu vou deixar o layout em branco Para vocês preencherem no blog Como também a imagem no blog Para vocês fazerem outro layout Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Tchau